Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do T.T.I.L. Na verdade não mais um vídeo, e sim o vídeo, já que faz tempo que eu não trago aí pra vocês material pro canal. No entanto, como de costume, todo ano o T.T.I.L. ganhou aí mais uma vez as 200 caixinhas de Natal e esse ano não foi diferente, então resolvo aqui trazer as caixinhas pra vocês poderem estar abrindo as caixinhas comigo. Antes de mais nada, vamos aqui com meu rostinho bonito, gordo, depois da quarentena, mas é isso daí. Eu queria ter trazido esse vídeo ontem, no entanto não trouxe porque tive um probleminha com a cadeira, terminei quebrando minha cadeira mais uma vez, a desgraçada quebrou. Mas já foi substituída e eu tô aqui pra fazer esse vídeo pra vocês. Lembrando pessoal, vou colocar aqui a janelinha do Chrome e o que que ocorre? Esse ano as caixinhas tiveram aí uma melhora de preço. No ano passado, 75 caixas tava R$ 252,00, enquanto que esse ano 75 caixas R$ 199,98. Ou seja, teve aí uma boa melhora. 25 caixas de R$ 101,00 passou pra o que? R$ 79,00. Então, se antes valia a pena, acredito que esse ano esteja valendo ainda mais, tendo em vista que teve aí esse desconto nos preços. Já os tanques, não posso dizer a mesma coisa, o que que vocês esperam deles. Por sinal, o Tio tá aqui com os tanques, tô com o Bizonte e também com o S.O.R. CDzinho aqui. Esse daqui sim, eu não tive o prazer de jogar com ele ainda, mas eu tenho certeza que é um excelente tanque pelos vídeos que eu tenho visto. Bizonte, não dei muita sorte. Eu tá meio enferrujado. Enfim, meus queridos, não quero aí tá aumentando ainda mais esse tempo. E eu vou contar pra vocês aqui como é que a gente vai tá fazendo essa abertura das caixinhas. Eu já deixei anotado aqui o quanto eu vou tá começando. O quanto eu tenho de Gold, o quanto eu tenho de crédito e o quanto eu tenho de dias de prêmio. Vocês podem ver aí, a tela tá um pouquinho abaixo. Então, tá por ali o que eu já tenho essa planilha durante a abertura de caixas. Vocês não vão tá vendo. Eu vou tá, inclusive, tirando ela daqui exatamente agora. E vamos pra abertura de caixas. Na medida que o Tio for tirando as caixinhas, eu vou anotando ali pra no final a gente conseguir. Eu espero não demorar tanto pra não ficar aquela coisa chata. Tá sem o áudio, se eu não me engano, o áudio aqui. Pra eu poder colocar o áudio, eu tenho que colocar alguns efeitos. Enfim, o Tio ganhou aí 50 caixas de cada. Ano Novo, Natal, Lunar e também Mágica. Lembrando a vocês, pessoal, quando vocês completam aí as coleções, vocês vão tá adquirindo uma camuflagem. Então, se você for comprar algumas caixinhas aí, e puder variar um pouquinho, caso você tenha interesse em tá adquirindo as camuflagens, é interessante que vocês peguem aí do estilo que você quer, ou do máximo de estilo possível. Mas é claro, você vai pegar bastante, você vai querer pegar o desconto maior, vai pegar 75 caixas do pacote, e aí vai ficar melhor pra vocês. Como eu falei, não quero demorar muito. Vamos lá, ver o que que Titio vai tá conseguindo aqui. É, eu vou tentar. Esse aí o mais rápido possível. Lembrando a vocês que eu já tenho praticamente todos os tanques. Então, pegou aqui um T15, deixa eu anotar aqui, T15, um, os primeiros tanques vão demorar um pouco mais, é claro. E o que eu tô realmente interessado esse ano aí, são o que? Os estilos. Eu acabo de pegar aí o estilo do mouse. Nem tenho o mouse, mas agora já tem o estilo, né? Dá pra gente, o pai, puxar uma linha. Enfim, vamos continuar, ver o que mais que a gente vai conseguir por aqui. E cara, como eu sempre falo, se vocês têm interesse que tá comprando caixa pra pegar o tanque A, o tanque B, esqueça, cara. O que realmente vale a pena aqui é o que? Gold, cara. Muito, muito gold. Vale a pena. E os tanques fazem parte aí da tua sorte. Se você tiver sorte, você pega. Se você não tiver, aí complica. Titio pegou aí o T15 e o Matilda. Tô anotando aqui, pessoal. E, cara, o vídeo é aquela coisinha, né? Eu sempre abro aqui pra vocês as caixinhas pra vocês estarem vendo aí as chances que vocês têm, né? Então, bisonte, Titio já pegou um. Mas eu já tenho. Foi convertido, então, em gold, né? Passar aqui pra próxima. Dentro das 25 primeiras caixas, né? Lembrando aí a vocês. Cinco, nem sei. Quantas caixas eu já abri. Eu acredito que dentro das 25 primeiras caixas. Vamos seguindo aqui. Vê o que mais vai estar vindo de crédito. Tank, a porra toda. Outro bisonte. Eu vou anotar aqui. Mais um bisonho. Bisonho, quartel. Vamos no quartel. E, meus queridos, esse ano eu fiquei bem afastado do outro. Mas... 2021, eu acredito que eu esteja voltando aí com o conteúdo. Inclusive, tô com um grande amigo meu, pessoal. Começou a jogar o Watch. Tô jogando com ele o Watch. Tiazinho embaixo. Jogando com ele. Ajudando ele a upar. Ajudando ele a aprender um pouco mais a respeito das mecânicas. E, talvez, eu esteja trazendo aí pra vocês um... Um videozinho... Pra quem tá começando o jogo, cara. Porque quem começa esse jogo, começa muito perdido. Apesar de hoje você ter muito material... Meu Deus, outro bisonte. Apesar de hoje você ter muito material... É... Fica complicado até pra você poder saber aí... Por onde você começa a assistir os vídeos. Então, a Cicel tem uma lista de vídeo fantástica... Pra quem tá começando. E... Mas é muito, muito material. Então, realmente fica bem complicado... De você tá... Tá sabendo aí por onde começar. Tendo em vista que você nunca jogou o jogo, né? Então... Complicado. Tem 78, mais um aí. Mais um não. Na verdade foi o primeiro. Cara, tá quente aqui. Meu Deus. Eu tive que fechar a porta. Mas, enfim. Oh, locuste. Locuste. Vou anotar aqui minha... Ferrando. Fazer um monte de... Alteraçãozinha chata aqui na planilha, pessoal. Enfim. Pra frente. Ah, esqueci de anotar as vagas na garagem, hein? Puxa. Mas você ganha muita vaga na garagem. Principalmente se você repetir os tanques, né? Então... Cara... É bacana. E eu tenho matado a minha saudade. Jogando joguinho. É... Cara, o outro é um jogo bom. Mas eu vou deixar pra falar a respeito disso mais lá pra frente. A respeito do que eu tenho achado. Esse tempinho que eu... Jogo. Que eu tô jogando agora. Por esses dias. Meio que offline. Sem lives. Sem vídeo. Sem nada. Até mesmo porque... Só volto realmente a trazer vídeo. Que vier uma gameplayzinha de qualidade do titio. Que por enquanto, cara... Tô bem enferrujado. Eu já era ruim, né? Aí agora tá um pouco... Mais complicada a minha vida. Não tô anotando os estilos. Mas eu acredito que a gente vai pegar aí todos, né? Já foi o mouse. Já foi o WZ. Já foi o 60TP. Agora o STB. Então... Vamos lá. Continua. Aí, pessoal. Vocês podem... Pô, o cara não tá nem feliz de abrir as caixas. Bicho. Hoje... Eu tô com muito crédito. Eu tô com muita coisa. Vocês sabem disso. Mais do que ninguém. Quem me acompanha aí. Sabe o que eu tenho na conta. O que eu não tenho. E... Eu tô fazendo esse vídeo aqui. Justamente pra vocês estarem vendo aí. As chances que tem. Aí tem gente que fala. Pô, mas só pega... Algumas coisas se você comprar bastante. Não é bem por aí. O ano passado teve gente ali que fez postagem. E pegou... Tank Premium com três caixinhas. Tá? Então... Isso aí é bem... Bem... RNG, cara. Esse jogo é todo RNG. Até mesmo nisso aqui. 4x1. Esse joguinho aqui... É... RNG. Até mesmo. Essa questão das caixas. E... Mais uma vez. Eu digo. Se você tá comprando as caixas. Esperando que vai conseguir pegar o tanque. Toma cuidado com isso aí. Você pode se frustrar com isso. E... A Wargaming. Mais uma vez. Ela continua nessa política. Enquanto... Poxa. Coloca o tanque pra vender. Coisa separado. Às vezes o cara gasta aí. Sei lá. 200 caixas. Não pega o tanque que ele quer. Então... Tipo... Uma frustração muito... Muito grande. E... Ou... Se não vai fazer isso. Diz pelo menos. Quando é que vai sair o tanque. Sabe? Pra pessoa já... Saber o que... Ó... Ao menos acalmar o coraçãozinho dela. Né? Ao menos acalmar o coraçãozinho dela. Mas... Velho. Se tem uma coisa que vale a pena. Onde você tem que são essas caixinhas. E... A respeito do quanto você vai gastar. Isso aí. Cada um é que sabe das suas dificuldades. Mas... Eu afirmo aqui com toda... Toda certeza. As caixinhas. É... É o que mais vale. Você... A pena você gastar teu dinheiro no jogo. Ó... Borrasco. Borrasco. Cara... Eu já peguei muito tanque pra ele. Isso. Matilda. Outro. Ano passado. Aqueles tanquezinhos pequenos. Eu peguei muito. E esse ano. Eu tô pegando bastante. Repetindo tier 8. Isso é bom. É... Oi. Calma. É... Delícia, né? Mas... Ficou bonita, né? Legal. Não vou entrar em polêmica. Vamos continuar. Vou continuar aqui. Vamos continuar. Vamos pras últimas 50 caixas. Já, já. A gente vai fazer o somatório aí. Do que que o titio pegou. O que que ele deixou de pegar. E... Outro locuste. Eita. Mas é assim. Oi? Como assim? Ah, eu dei pause. E... Matilda, locuste. 2 locustos e 1 matilda. Vou montar aqui. Locuste já vai pra 7. Matilda vai pra 5. Cara, é muita coisa. E... Se você já ganhou o tanque. Você vai ganhar a vaga na garagem, né? E acredite. Pra quem tá começando. Cara, quem tá começando esse jogo. Muita coisa já foi facilitada. Mas... Ainda assim, cara. Começar o monte. É... O cara passa por um bocado de aperto. Mas... Realmente... Perto do que era antes. Tá... Tá muito fácil você upar nesse jogo. Claro, se você tiver aí uma... A graninha pra botar. Se você não tiver, você demora... Aquela coisinha, né? Não adianta nem falar muito. Bisonte, cara. Que isso, meu. Foram 4 já. Misericórdia. Ai, ai. Vamos ver o que mais. Mais, o que mais. E... Esse videozinho pra iniciante. É... Eu espero que você tá fazendo isso... Antes da semana que vem. Final de semana que vem. Provável. É provável. Tá? Mais uma tilda. E um... Fez... Quatro. Matilda. Seis. Se vendeu o soro, eu não peguei. Resumindo. Titio abriu aí 200 caixas. E não peguei nenhuma vez o soro. Vamos anotar aqui. Agora... Quanto é que Titio fez? Eu vou abrir pra vocês novamente a minha planilhazinha aqui. Tá? E vamos anotar aqui. Gold. Titio foi pra... 330. 2,75. Crédito. 2,75. 625. 302. E... E... Dias de premium. 822. 822. Misericórdia. Resumindo. A gente eu fez aqui, pessoal. 153.400 de gold. Foram... Foram... 12 milhões e 300 mil. Mais 143 dias de premium. Vaga da garagem. Cara, eu não sei nem te dizer quantas foram. Mas... Eu... Dos tier 8. Bisonte. Peguei 4 vezes. Borraski. Eu peguei... Uma vez. Iz152. Eu peguei... Uma vez. Locust 7. T78. 1. Matilda 6. T15. 4. Então... Quando você ganha aí... Você já... Possuindo o tanque na garagem... Você vai ganhar... Vaga adicional... Mais o valor do tanque... Em gold. Então, meus queridos. Eu não vou estar enrolando aqui... Muito pra vocês. Vou... Encerrar esse vídeo aqui... Logo, logo. E... Eu espero que vocês tenham curtido aí... Aberturinha das caixas. E... Se vale a pena... Só você que sabe. Eu... Pra mim... Eu acredito que vale muito... Muito a pena. E... Tudo que vem... É lucro, né? Cara... Tudo que vem... É lucro. Mas... Independente do que vier... Perdendo... Você... Jamais... Vai sair. Então... Vou ficando por aqui... E... Eu devo desculpas aí... A muitos de vocês... Ter... Parado com o canal... Por um tempo... Mas... São diversos fatores... Eu não vou entrar nesse mérito agora. Enfim... Meus queridos... Um grande abraço pra vocês... Muito obrigado... E... Até a próxima... Pessoal... Tchau... Tchau...